A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 31 a 47 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor Vós nunca ouviste sua voz nem ouviste sua face Nem viste sua face E sua palavra não encontrou morada em vós porque não acreditais naquele que ele enviou Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna No entanto as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna Eu não recebo a glória que vem dos homens Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis Mas se um outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberíeis Como podereis acreditar Vós que recebeis glória uns dos outros Não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai Alguém que vos acusa Moisés no qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés também acreditariais em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu Mas se não acreditais nos seus escritos Como acreditareis então nas minhas palavras? Caríssimo irmão, caríssima irmã Penso que estas palavras tão fortes de Jesus Podem servir para um início de uma boa revisão de vida Para cada um de nós Até sugiro que durante estes dias Cada um de nós procure algum texto de exame de consciência Que lhe possibilite aproximar-se do sacramento da penitência Mas algumas perguntas podemos tirar Desse texto que ouvimos agora Em quem depositamos a nossa confiança? A nossa esperança? Quando dizemos acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo Fazemos quem sabe uma seleção de algumas coisas Neste ponto eu acredito Mas no outro eu tenho reserva Em tal afirmação de Jesus eu guardo alguma dúvida Em quem colocamos a nossa confiança? Nós apostamos de verdade Que Jesus Cristo é verdadeiro Deus Verdadeiro homem Que ele é o filho de Deus Que ele é o portador, o realizador Da salvação que todos nós procuramos São perguntas que podem entrar dentro do nosso coração E povoar a nossa reflexão A nossa oração E a nossa prática de vida Durante estes dias Que nos preparam para a Semana Santa E a Páscoa Palavra de Vida Eterna TIONA СТым T mil TAL 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 Legenda Adriana Zanotto